Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para responder algumas perguntinhas que vocês me fizeram aqui no canal. Eu só respondo quando vocês perguntam aqui no canal, debaixo de qualquer vídeo, em qualquer comentário, tá bom? Então eu vou responder para vocês, mas antes de começar o vídeo, vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui embaixo no canal, tá? Curtam bastante que eu posso responder qualquer pergunta para vocês, tá bom? E é isso, gente! Bom, tem minhas redes sociais aqui também embaixo, no bloco de notas aqui embaixo, tá bom? E espero vocês também no Instagram, Facebook e outras redes sociais também. Bom, bora lá! Bom, basicamente hoje eu vim responder o quê? As perguntas que vocês me fazem. Tata, por que você mudou? Tata, por que você mudou para estar longe? Por que você não mora perto da sua mãe? Por que você mudou da sua mãe? Tata, por que você engordou? Tata, por que você não sei o que? E tata, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, hoje eu vim responder as perguntas que eu gostei. Então, joga um curtinho, compartilhando e se inscrevendo aqui embaixo no canal, tá bom? Então, vamos embora nessa! A primeira pergunta que eu vou responder é por que eu mudei para longe? Todo mundo pergunta isso, né? Bom, gente, por que eu mudei para longe? Porque foi uma oportunidade que me apareceu, né? O valor estava acessível para o que a gente tinha, né? E a gente gostou bastante, né? A gente gostou do lugar, a gente gostou do apartamento, porque não é todo apartamento que é grande assim, caberia todas as nossas coisas e ainda coisas que a gente está comprando. Então, por isso a gente comprou esse apartamento aqui em Moji. É um pouco longe da minha mãe? É sim, já respondendo a segunda pergunta. É um pouco longe da minha mãe? É sim. Não queria morar tão longe da minha mãe, porque eu gosto muito de morar perto, porque a gente passeia, a gente é muito amiga, entendeu? Além de ser mãe e filha, a gente é muito amiga. Então, por isso eu não queria, né? Eu estava até pensando em épocas aí, tentar vender esse apartamento, comprar um pouco mais perto, né? Dela, para a gente ficar mais tempo junto. E fora isso, que gasta muito tempo para vir para cá, quase uma hora ou 40 minutos, não sei, mais ou menos assim. Então, por isso eu queria morar um pouco mais perto, né? Mas como a gente começou a reformar o meu apartamento e tudo mais, então ficou mais aconchegante. Então, agora a gente quer ficar, minha mãe também vem para cá, então, né? Minha mãe e meu pai vêm para cá, meu irmão, todo mundo já sabe onde é o endereço, então, tá de boa. Agora, a terceira pergunta. Tata, por quê? Agora, a terceira pergunta, gente. As pessoas perguntam, Tata, grava o tour. Por que você não gravou o tour ainda? Por que o tour não apareceu ainda no canal? Por quê? Gente, não apareceu ainda no canal, porque eu estou finalizando algumas coisas aqui em casa. Estou reformando, como vocês estão vendo aí no vídeo. Vou deixar até aqui no bloco de informações para vocês e aqui no cards para vocês também. Estou reformando aqui ainda. Estou deixando bem aconchegante para me gravar para vocês. Fica bem legal, né? E eu também quero deixar, sabe, mais leitosinho. Eu não quero gravar um vídeo, tipo, com as coisas que eu tinha na outra casa, sendo que vocês já viram. Então, por isso que eu quero gravar um vídeo com o tour completo, porque eu estou reformando, comprando algumas coisinhas de decoração para ficar legal. Então, por isso, eu não gravei o tour ainda, mas vai sair em breve o tour. Porque também aconteceu alguma coisa, como eu deixei explicado para vocês nos vlogs que eu faço, diário de faxina. Eu deixei aqui para vocês, eu comentei com vocês sobre o que aconteceu com o hack ou não comentei com vocês. Então, eu comprei um hack, só que não chegou ainda. Roubaram o hack, não sei se foi a transportadora, não sei quem foi. Assinaram com o número do Ricardo. Só que o RG está errado. Sendo que a loja não quer, né? Dá para a gente, sem averiguar direito quem pegou, quem deixou de pegar. E sendo que nesse dia, tem até vlog aqui no canal, eu estava na praia o dia que foi entregue. Então, tenho como provar que não foi entregue nesse endereço. Eu sempre comprei nessa loja, eu comprei a mesa, comprei o guarda-roupa, nunca me deu problema algum. Só que dessa vez, está me dando uma dor de cabeça sem fim. Porque, poxa, comprei em janeiro, dia 22. Já estamos em março e nada do produto chegar até em casa. Né? Sacanagem. A pessoa já está usufruindo do produto e eu nada. Acho que estamos na quarta pergunta, né, meninas? Bom, quarta pergunta. Tata, por que você engordou? Tata, por que você engordou? Porque, gente, eu engravidei, eu nunca fui magra, 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 magra. Eu nunca fui, para falar a realidade para vocês. O que vocês viram aqui nas fotos, quem me segue no Instagram, quem me segue no Facebook, quem me segue em todo lugar, quem é minha seguidora, tipo, há muito tempo, sabe que eu engordei, assim, depois da gravidez. Sendo que eu só fui, só tive um momentinho de magra quando eu estava na época do casamento. Foi a época que eu mais emagreci. A época que minha avó faleceu. A época que eu estava na correria do noivado, casamento, tudo, gente. Então, foi a época que eu mais emagreci. Porque eu estava na correria, fazendo coisas e isso e aquilo. Uma correria total. Então, eu emagreci bastante, sabe? Acho que muita coisa para fazer. Aí, eu estava menos pensando em coisa para comer, sabe? Eu sou muito comilona. Eu gosto muito de doce. Eu gosto de comer muita coisa. Eu gosto de comer muita coisa. Eu gosto disso e daquilo. E depois que eu engravidei, né? Eu ganhei em alguns quilinhos. Porque os quilinhos, né? Para falar a verdade, na gravidez mesmo, eu comia muito chocolate. Muita pipoca com chocolate. Muita besteira. Exagerei bastante. Porque eu fiquei com medo, muito medo de eu ficar com vontade de alguma coisa. Então, eu exagerei mesmo. Comia à vontade. Tipo, a única coisa que eu me preocupava mais era de não coçar a barriga. A única coisa. O resto de resto, para mim. Ainda mais, eu estava no momento de Páscoa também. Então, nossa. Comi muito ovo de Páscoa. Muita coisa. Então, isso me ajudou muito. Eu queria mais estria. Mais estria. Então, bom, gente. Eu estou com a saúde maravilhosa. Então, graças a Deus, eu já fiz exames, né? Devido à gravidez. Fiz exame de sangue. Fiz exame de não sei o quê. Então, graças a Deus, minha saúde está ótima. É só gordura mesmo, gente. É só gordura mesmo. Porque eu ganhei muita massa. Gente, mas eu não sei por que eu ainda continuo gorda. Porque eu não estou comenta antes assim também, né? Mas eu acho que é a correria do dia a dia. Porque eu acabo não me cuidando tanto quanto eu... Ah, sei lá. Se eu me cuidava mais. Mas, sei lá, gente. É que eu cuido mais do Pietro. Eu primeiro faço o tempo dele. Eu dou o café da manhã pra ele. Quanto der pra mim também eu tomo. Como alguma coisinha. E acabo comendo besteira, né? Então, eu como o que está mais rápido ali pra me pegar. Pra me fazer. Pra mim, sabe? Agora ele está de boa. Eu consigo arrumar a casa com ele acordado. Eu consigo fazer as coisas com ele acordado. Ele me ajuda muito. Ele assiste um desenho. Se ele está com fome, assim, ele me pede. Ou ele pega uma maçã. Ou ele pega alguma fruta. Ele me pede. Ele me dá na mão pra me lavar. Então, tudo está mais fácil, sabe? Assim... Gente, então minha saúde está maravilhosa. Pra quem perguntou. Tá? Eu só engordei mesmo. Devido ao que eu como mesmo. Mas minha saúde está maravilhosa. Eu fiquei um pouco com medo de entrar nesse assunto. Porque, assim... Eu não estou muito bem com o meu corpo. Pra falar a verdade. Eu não estou. Porque eu queria realmente emagrecer. Sei lá, Deus. Quando eu vou começar esse processo, né, minha gente? Mas, assim... Eu não sei nem por onde começar, né? Será? Pra te comer de vez? Mas, então, gente. Eu não sei. Mas, tá bom, gente. Ricardo e minha banda é o que importa. Então, eu tendo saúde é o que mais importa, né? E eu tendo meu filhinho, as coisas pra fazer, graças a Deus. Então, é uma coisa que está, assim, me incomodando, assim... Impactante, assim... Me incomodando mais. Me incomoda bastante. Mas é uma coisa, assim, que eu vou ter um tempo ainda. Quem sabe quando o Pietro entrar na escolinha. Ele for pra creche. Eu começar a frequentar uma academia. Ou fazer uma dieta, assim, total, né? Do que eu vou comer, do que eu não vou comer. Quem sabe eu tenha mais tempo pra pensar em mim, assim, né? Que eu não tenho, assim, mais, assim, sabe? Um tempo a mais. Ah, também tem essa pergunta. Tata, você vai colocar o Pietro na creche? Bom, gente. Eu vou colocar o Pietro na creche, sim. Eu tô tentando vaga pra ele aqui. Foram que vai abrir esse mês de março. Então, eu tô esperando a vaga abrir aqui pra me escrever ele. Mesmo que ele estude o ano que vem, não tem importância pra mim, tá? Ele não me empata em nada. Eu faço tudo. Eu acho que essas mães que falam que se empatam com uma criança, gente... Ele não me empata em nada, graças a Deus. É uma criança super, assim, sabe? Eu não tenho o que reclamar dele, sabe? Então, eu gravo vídeo, vou arrumar a casa, lavar a louça, faço comida, tudo, gente. Agora mesmo ele tá dormindo, sabe? Já já eu vou ter que acordar ele, né? Mas, assim, gente, super mega de boa. Como vocês podem ver nesse vídeo, eu tô gravando até vídeo com ele. Bom, gente, eu acho que foi essas perguntas. Eu acho que eu não lembro mais de nenhuma, assim, né? Então, gente, curtam bastante, se inscrevam aqui no canal, rumo a 7 mil inscritos. Quem sabe esse ano ainda a gente consiga a 8 mil inscritos. Vambora nessa, gente, ó. Curtindo, compartilhando. Compartilha com seus amigos, seu vovô, sua vovó, seu tio, seus parentes aí, tá, gente? Pra gente chegar a arrumar 7 mil inscritos. Quem sabe nem fique no 7, vai pro 8 no inscrito. Gente, vamos embora nessa. Gente, é isso. Toda pergunta que vocês quiserem que eu responda, é só deixar aqui nos comentários de qualquer vídeo, gente. Eu vou marcando, eu vou escrevendo aqui pra vocês. Depois eu venho num vídeo detalhado pra comentar, pra... Sabe, eu comentei todos os comentários. Mas é bem melhor você vir aqui e explicar e tudo mais. Por quê? Porque eu sou gay, entendeu? Então, gente, é isso. Eu acho que vocês podem ter entendido por que que eu mudei, por que que eu engordei, por que eu não ganhei a aventura ainda. Porque, gente, é isso. Quando tiver a casa finalizada ainda esse ano, tá, gente? Eu tô comprando algumas coisinhas pra decorar, pra ficar bonitinho. Alguns móveis novos que tava precisando. Então, é isso. Espero vocês aqui no canal. Em todos os vídeos, eu vou deixar vídeo aqui pra vocês anteriores. Eu vou deixar vídeo aqui pra vocês. E é isso, gente. Beijinhos enormes no coração. E não se esqueça de curtir, viu?